Olá, tudo bem? Estou passando aqui para falar sobre legislação de trânsito, para falar sobre a alteração do CTB em relação à mudança de categoria e sobre infração de trânsito, beleza? Então assiste essa videoaula até o final, vou ser bem sucinto, bem rápido na explicação, tranquilo? Esse vídeo que estou fazendo em parceria com a Unicursos, a escola onde eu dou curso preparatório para concurso, eles estão oferecendo para os meus alunos aqui do canal uma semana de aula gratuita, aula online gratuita. Então vem aqui na descrição do vídeo, se inscreva para estar recebendo aí uma semana de aula online gratuita, tá bom? Está aqui na descrição do vídeo. Seguinte, galera, para você habilitar na categoria D e E, você não poderia ter infração grave, gravíssima e reincidente média. Isso foi alterado. O inciso terceiro está com essa redação aqui agora. Para você tirar a categoria D e E, você não pode ter mais cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Você entendeu, galera? Antigamente, para mudar de categoria, tirar a categoria D e E, você não poderia ter infração grave, não poderia ter infração gravíssima e não poderia ter reincidente média, duas médias. Agora, você só não pode mudar de categoria se você tiver duas infrações gravíssimas, mais de uma. Beleza? Essa foi a alteração que aconteceu. Então, quem trabalha em autoescola, é importante saber disso daqui, para não comer bola e nem deixar de fazer mudança de categoria do cidadão por falta de conhecimento. O CTB, o DETRAN também tem que se atualizar em relação às mudanças do CTB e para quem vai fazer concurso público, isso aqui é importante. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Foi uma dica rápida, como eu prometi para vocês. Quer receber as minhas aulas no seu celular? Meu telefone está aqui, 981-04-9086. Me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e Telegram. Quem não sabe, eu trabalho dois, três períodos. Hoje mesmo, eu trabalhei três períodos, cedo, à tarde e à noite. E cheguei em casa aqui e gravei mais uma videoaula para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Já deixe aquele like, se inscreva e compartilhe. Beleza? Valeu! Unicursos, parceiro com o canal, uma escola com excelente estrutura, excelentes professores e vários alunos aprovados.